Tivemos dois adversários a menos do que eles, então eu senti que eu estou um pouco para que a gente pressurasse mais. Erramos algumas bolas, estamos acostumados a não errar mais, mas o Corinthians está de parabéns, mostra que a gente tem um grupo forte. Quem entrou, entrou bem, graças a Deus o Gustavo gostou feliz, conseguiu fazer o gol e nos ajudou a conseguir esses três pontos. A emoção foi daquele alívio de voltar a marcar, porque fazia muito tempo e eu vim, que nem o Lobby disse, eu sou um cara que trabalha muito e me cobro muito. E hoje fui coroado com esse gol aí e agradeço meus companheiros, pude ver a felicidade deles com o meu gol e por isso não tenho nem palavra para explicar, senão vou acabar chorando novamente aqui, mas estou muito feliz, estou muito feliz com o momento da equipe que vem me vendo, com esse gol e principalmente com a vitória. Tu vê hoje o Gustavo, não vinha jogando tanto nos jogos, entrou e fez gol, acho que mostra o comprometimento de trabalho, acho que se você não treina e se dedica diariamente, quando aparece a oportunidade as coisas não acontecem, então eu acho que nascemos um conjunto bem bom de trabalho e dedicação e eu sempre falo, acho que às vezes de repente pode faltar um pouquinho de técnica, mas vontade e dedicação nunca vai faltar, então muito satisfeito, muito feliz e confiante com as próximas partidas. Obrigado. Obrigado.